Minha mente é que nem uma balada Quando eu pego essa onda Bora essa bomba e nada me para A fumaça virou minha sombra Eu tenho rimas e joias na goiá Dentro desse ronda Eu tô em toque, tô dentro da minha sala Inimitos fazem a ronda Eu escondo lucros e drogas na mão Hoje eu faço bedtime Hoje eu faço verso na sinceridade Mostra pra quadrilha do Pics o Detroit de verdade Henanzinho Conheço de varias cotas Só que hoje, calma, eu vou causar seu fim É o gênerozinho que eu conheço de várias coisas Eu sei que nunca põe chacota, mas você é bom Pena que eu ganho, tinha tudo pra ser uma grande revelação Menos o tamanho Na sagacidade, você também tinha, só faltou habilidade Você tá ligado que eu vou te explicar Com o quadrilha do Pix, o seu estourado que você queria entrar E aí, ou seu comédia, vou ter que te bater Fazendo isso que é estratégia Sabe por que você se acostuma? Só faz Detroit, te amasso nele Você não é mais porra nenhuma Antes disso eu já rimava Antes disso eu já te amassava Então você vai entender a minha ira Isso daqui é uma reprise da batalha do Itira Na improvinação, a batalha é que se apanhava Eu sou o maior campeão Com o Bênus aqui na parada Quesito história, flow e médica Você não tem nada E cadê o flow? Cadê que você não tá mostrando? Essa sua rima você não tá incentivando Você vai ter que entender Você é feito de chapota Eu não sou do quadrilha do Clix Porque eu só ando com nota Com cédula eu não gosto Tá ligado mano? Que agora eu aposto Sabe por que sou verdadeiro? Então já que gosta de nota Vou encher minha piscina de dinheiro Esse é o desfeixe Você não gosta de nota Mas o mar não tá pra peste Essa vai ser Essa é o caô Só joguei uma vara E o bicho pequeno pescou O mar não tá pra peste Só que o mar não tá pra peste Eu vou ter que explicar Você se fudeu que a selva tá preparado O louco Guará Parceiro Você é infeliz Se acha um monstrão Você sempre só confia o puto de Paris E aquelas palmas para esse primeiro Aqui já são as braves Aí Por que começou Bob? Guarulho para as rimas de prêmios Guarulho para as rimas de prêmios Guarulho para as rimas de Girares de 3, 2, 1 1 a 0 prêmios E quem termina começa Aí ele vai me chamar o Renan E quando a mão gerar vai Um tempo Segura o PA 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 Tô botando meu improvisado Quando eu vi que o flow vale mais que a informação O rap ficou quadrado E aí, parceiro? Eu mostro na sagacidade Ganho The Crush que é coisa de Mongoloide Eu ganho pra crescidade Não sei se tem mais me tomando Aqui quem comanda é nóis Vou te batendo, meu puta, vou te batendo Essa é minha voz, sabe por quê? Se essa é a proposta A blusa é T-Hoplin, tá escrito Grit E nas suas contas? Não, sem maldade, mas Que mano tá semelho? É Gretzky Ou é Gritk? Meu pai quem deu foi pro suor dele Na verdade não foi ele que deu Mas independente se fosse pirata Você consiga entender a minha visão Trama com a sua pupila de lata O Detroit falou que é coisa de Mongoloide, mas é Nessa daqui que você se bote Para de falar isso Nessa ser foi comum Se é coisa disso, seu último lançamento é um Continuo falando que cê quer entrar No som que eu já lancei E eu vou ter que te matar E ae parceiro? Sabe por quê que cê é hilário? Não gosta que eu falo do Detroit Me ganhei próprio culprário Aham, aham Sabe que você é um baba ovo Mas o primeiro round já foi Cê tá pedindo pra banha de novo? Não, não tem nenhuma função Cê vê que eu rimo? Você é escroto Headshot no incompetente Sua aba reta aí meu peito torto Sei na maldade que eu vou te batendo Vou batendo agora que isso é um fato Eu te ganhei a última batalha Cê ganhou um round então põe no quarto Sei na maldade estampa no quadro Coloca numa previação Que sei na maldade Breno porra nenhuma Cê não tem informação Tô aqui que eu coloco no quadro Tô aqui que eu coloco no quarto Se uns nasce eu passei em quadrinho E outros nasceu vai ser enquadrado Na verdade não nasceu Mas é algo que eles têm Sabe o que eu faço e eu vou te descer Ah, cê não me dá ideia arrombado Ae parceiro você tá ligado que eu mando aqui na parada Várias vezes eu já fui enquadrado Quase fui preso e eu não tinha nada Ae parceiro o seu pé te deu a camisa Eu mando aqui caminho Até porque ele te deu a camisa E eu já passei como solzinho Também já passei como solzinho Calma que eu risco esse asterisco Apeita é de hockey finalizando lançando disco Ah, hoje você vai tomar Temos que fazer esse ataque que é reveria Amar se você na pose Eu fiz go hockey, pose career E as palmas para... Pura vez de rima é barulho para Renanzinho Barulho para Verão Jogadas em 3, 2, 1 Próxima fase Uma salva de palmas pro Renanzinho Jogadas em 3, 2 e 1 E a parte pôs de torneira Jogadas em 3, 2, 1 Em 5 e 1 Em 5 e 1 Pelo tempo acho mais Jogadas em 3, 2 Eu vou começar a ter uma Jogadas em 6 em 5